pastor não entendi nada você foi chamado como profeta você foi chamado como fabricante de lenço tá na hora de você sair pra rua e fora e encontrar a mulher que tá em desespero porque o esposo tá traindo ela e dizer eu vim aqui enxugar com as lágrimas e dizer pra você que se nós começarmos a campanha Deus vai restaurar teu matrimônio na hora da gente chegar na boca do fumo e meu camarada precisa esperar falando eu perdi tudo e não consigo sair daqui e você estender a mão e falar eu vim aqui te entregar um lenço enxugar tuas lágrimas eu tenho uma unção de fabricação de lenço eu sou profeta Paulo disse assim eu sou pobre mas tem enriquecida muitas das vezes enfermo mas curando atalhos isso é mistério não, deixa eu te explicar isso é mistério eu não sei se você tem fé pra acreditar mas eu vejo pelos olhos espirituais sandálias na vida de Deus Deus está calçando teus pés te prepara pra dar a volta por cima tudo que saiu do controle da tua mão Deus vai restituir Satanás não vai ter o prazer de te ver sair essa porta pra fora hoje descalço tu vai calçar a sandália na estrutura recebe estrutura do teu casamento recebe estrutura do teu ministério recebe estrutura da tua finança calça santalha recebe estrutura recebe estrutura divina recebe estrutura divina agora sabe o que é mais lindo? é que aparentemente não tinha mais nada pra Deus fazer cadeado quebrou corrente rebentou porta se abriu o homem tem nome e tem estrutura falta o que? não me responda falta o que? nada aparentemente nada cadeado quebrou corrente rebentou porta abriu eu tenho nome e tem estrutura o que mais eu quero aí o anjo falou Pedro volta pega tua capa se a palavra cinto quer dizer identidade a palavra sandália na estrutura capa fala de revestimenta revestimenta fala do Espírito de Deus que é o mesmo que em santo Senhor e sereis revestido lá do alto pelo Espírito do Senhor sabe o que é mais lindo que tudo isso que eu estou te falando nessa noite? o que adianta cadeado quebrado corrente rebentada porta aberta do que adianta ter nome ter estrutura e o mais importante não possuir a unção de verdade vai ter momento na vida do homem que não adianta a porta estar aberta vai ter momento na tua história é que não adianta a nome em estrutura vai ter situação na tua vida que só há unção de Deus para resolver o problema verdade meu bem e quem tem um santo até de porta fechada o milagre acontece eu recebo nas minhas páginas das redes sociais muitos pedidos de oração e dentre eles a maioria é a mesma lá da rua mas corora por mim porque as portas estão fechadas aí eu já tenho a resposta na ponta da língua quem te ensinou ou quem te induziu ou quem te falou que porta fechada impossibilita Deus de ser Deus a Bíblia diz que uma viúva endividada cujos filhos estavam correndo risco de serem levados como escravo visita a casa do pastor Eliseu e diz para ele profeta a casa caiu o negócio está feio e ele pergunta o que tu tens em tua casa ela disse acabou tudo contra cheque acabou cartão de crédito foi embora o nome está sujo não tem nada a não ser uma botija que é o mesmo que vaso e vaso é sinônimo de crente espiritual quem aqui nunca viu alguém cumprimentar o outro assim paz do senhor vaso como é que vai vaso então vaso é sinônimo de crente espiritual você não chama de vaso um crente relaxado não chama de treva mas quando é crente mesmo tu fala paz do senhor vaso aquele da minha vaso então a viúva estava dizendo assim apesar da luta ainda tem um vaso dentro de casa para Deus usar e tem mais profeta o vaso não está o que nem sempre a luta é grande mas ainda sobrou um pouquinho de azeite há uma comunhão com Deus aí aí o profeta olhou o profeta fez o que eu nunca vi ninguém fazer falou pois então eu profetizo na tua vida a porta fechada entra na tua casa e fecha a porta sobre ti e sobre os teus se Deus lhe tomar e eu sair sapateando e pôr a mão na tua cabeça e lhe dizer nesta noite eis que eu decreto que as portas vão fechar para você o que tu faz? fica em silêncio? hum tu me apedreja é é tu me crucifica vivo só que crente que tem azeite na botija crente que tem comunhão com Deus faz em guava e uva chegou em casa e os filhos falaram mamãe e aí aí ela respondeu fecha a janela trava a porta e conserta até a goteira não deixa a brecha uai mamãe mas a coisa está feia e a senhora ainda vai fechar as portas o que aconteceu lá na igreja? ela disse o profeta profetizou a porta fechada a senhora está doida mamãe tem uma igreja na esquina ali que profetiza fechada de ouro não, eu abri o ministério por conta própria mas não dá para ficar de bagaçona desse homem porque a menina da obra não tem estrutura que os maduros têm mas aí a mamãe que tinha experiência falou calma meu filho vocês vão aprender com quem tem experiência o profeta está profetizando que na nossa vida o que vai acontecer chama-me nada como assim mano? se já estava feio e agora a porta fechou aí a mamãe fala sorrindo meus filhos o homem de Deus está profetizando que o milagre vai acontecer é de porta fechada mesmo pra satanás saber que Deus é Deus e a bíblia diz que Deus multiplicou o azete a viúva pagou a dívida e ainda sobrou pra ela viver e tudo isso aconteceu de que jeito? de porta fechada então bate a mão no ombro de quem está do teu lado e diga fica tranquilo de porta fechada ou de porta aberta Deus vai operando e de porta fechada é mais gostoso porque aí o homem não fala que você teve sorte aí não tem como dizer que foi padrinho que alguém colocou a mão quem olhar pra você vai ter que dizer isso aí é milagre vamos olhar pra quem está com a esquerda e vai falar que crise pra quem está com a direita que perrenha e olha pra você e fala o que está acontecendo e tu fala milagre milagre de porta fechada Deus de poder e glória aleluia aleluia lá diabo quebrou corrente levantou porta se abriu o homem tem nome tem estrutura e agora pega a capa aleluia a opção volta Deus de poder e glória porque tem hora que a luta é tão grande que a gente fica igual Pedro sem a capa tem momento que a luta é tão grande que a gente perde a opção e a intimidade com Deus tem hora que a luta é tão grande que você não dá conta sequer de dobrar o joelho pra orar já aconteceu comigo um momento da minha vida que eu estava passando por uma luta tão grande que eu não tinha força nem para subir para o altar sabe o que é isso? o teu inimigo conseguiu arrancar a capa de você quanto tempo faz que você derrama uma lágrima nos pés de Deus? quanto tempo faz que você não ora em lindas estranhas? quanto tempo tem que você não profetiza? mas eu não vi te apedrejar até Pedro perdeu a sensibilidade perdeu tanta sensibilidade estava sem a capa de tal modo que quando o anjo desceu o anjo teve que despertá-lo ele não conseguiu acordar com o resplendor da glória do anjo o anjo teve que dizer desperta mas ele acordou dizendo eu estou sem a capa eu estou sem força eu não consigo mais orar como eu orava eu não consigo mais ler a Bíblia como eu ria eu não consigo mais estar nos cultos como eu via antes aí o anjo disse mas Deus vai restaurar a tua intimidade hoje Deus vai restituir tua comunhão hoje Deus vai revestir você com a capa hoje glória a Deus sabe por que Deus falou isso? é porque não adianta ter nome ter estrutura e não ter um santo eu conheci uma cantora um dia desse lá do centro-oeste do Brasil o esposo dela ganhou no final do ano passado para este ano o ano atrasado para este ano 18 milhões na pega-se ele já era dono de garagem homem rico fazendeiro ela gastou mais de 78 mil reais para lançar um CD e ela insistiu tanto para ir na vigília que eu tomo conta lá em Goiânia toda segunda sexta-feira de cada mês que quando eu pus o microfone na mão dela e soltou o playback ficou todo mundo olhando você já viu o cantor que chega com uma panca não sei se você está entendendo o linguajado aleluia já viu o cantor pregador que chega assim com uma estrutura sapato parecendo de um aladim a data de três cor três cinco anel no dedo você não sabe se é casado se não é se é bacharel você é e o cabra chega com gel na cabeça com um nome no mercado quando fala o homem dentro meu Deus é por ano de tal que vai estar na igreja mas não tem a capa do que adianta nome e estrutura quando pega o microfone para pegar o povo começa a comer o único e abrir a boca olhar no relógio montar de bola pega o microfone para cantar fica todo mundo de cabeça abate dizer meu Deus aí tem irmão que não tem nome não tem estrutura não tem um CD gravado pega o microfone e começa a cantar o lindo da água que eles nós abrimos é a mesma coisa do céu se abrir de repente já tem o glória o Deus hoje a chapa vai esquentar estou sentindo Deus aí tu olha para o vaso ele não tem nome não tem estrutura mas tem a capa tem a opção tem a